e salve galerinha bora gurizada tiba bagual aqui para mais um tutorial para vocês de localização de itens de talismã certo então pessoal sem muito blá 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 quando vocês desviarem o castelo por aqui que nem eu ensinei aqui ó pela ponta quebrada da voltinha aqui chega nesse nesse e nessa fogueira aqui e a gente vai atrás um item para quem precisa de mais fé talismã que te dá mais fé beleza vamos lá então ó partiu daqui certo aonde a gente vai mostrar para vocês aonde a gente vai ó a gente vai vir para cá e para cá vai subir aqui e vai nessa rua aqui ó ruínas purificadas certo o item que eu estou que se trata é esse aqui ó é isso aqui ó herança de dois dedos para vocês beleza então vamos embora então vamos pegar o trevelin manga larga marchador né bagual que nem o dono dele e vambora e eu não consegui a parte de eu esqueci de gravar a parte de eu pegando o talismã pessoal esqueci não quando eu fui gravar de um bug aqui no meu programa ele acabou ele acabou gravando o meu segundo monitor do nada entendeu é quando eu fui ver f para o vídeo né então não vou ter como fazer aquela transição que vocês gostam de ver eu pegar o item lá e tal então aí ó só fazer o tutorial que eu ensinei vocês ó marca os locais do mapa para não errar para não se perder e vai 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 não dá para abrir o mapa ainda ó mas é só seguir a marcação golizá não tem erro ó é aqui nessas ruínas aqui ó tem uns cavaleiros aí mas eles são tudo de boa olha chegamos no local onde eu falei vamos matar esse corneteiro do capeta aqui vem aqui certo mata tudo esses cara aí vem aqui não adianta mata esse guaipeca do caralho e aí tá aqui escondido aqui a descida do do talismã pessoal quebrou aqui rolou bonito e vai ó abre essa porta aqui ele vai tá aqui nesse baú aqui beleza é esse talismã aqui ó mais uma vez para vocês por aqui é mais fácil sempre que eu vou pelo lado mais difícil aqui ó esse talismã aqui beleza belezinha então pessoal para quem quer para quem precisa de mais fé tá aí o talismã talismãzinho beleza início de jogo é muito bom vai ajudar muito a galera que tá no início valeu muito obrigado por tudo que deus abençoe vocês desculpe as sequências de vídeos né uns mais avançados outros menos é que conforme eu tenho aquilo 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 que você já sabe conforme eu tenho tenho tempo eu vou fazendo beleza muito obrigado por tudo pelas mensagens de carinho muito obrigado por colar nas lives de bate-papo bate-papo furado e aldering e é nosso fiquem com deus e eu fui muito obrigado seus lindos e aí